Olá, você acompanha agora as novidades do TRF, sessões e sub-sessões da primeira região. Acompanhe. Um grupo de servidores do TRF da primeira região esteve no Superior Tribunal de Justiça para conhecer como são feitas a triagem e classificação de processos e demandas repetitivas. A visita foi mais uma iniciativa do Tribunal que busca trocar experiências para aperfeiçoar a gestão de processos em cumprimento às novas regras do Código de Processo Civil e do Conselho Nacional de Justiça. A visita técnica ao Superior Tribunal de Justiça contou com a participação de servidores ligados à Secretaria Judiciária e ao Núcleo de Gestão Estratégica do TRF da primeira região. O grupo foi recebido pelo diretor e coordenadores da Secretaria Judiciária do STJ. Hoje, com a adequação do fluxo dos processos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça, vindos de todos os TRFs e tribunais de justiça do país, já é possível evitar que casos repetidos se arrastem anos para serem analisados pelos gabinetes dos ministros. Como explicou Rodrigo Luiz Duarte Campos, que coordena o Núcleo de Admissibilidade de Recursos Repetitivos do STJ. O que eles fazem aqui é identificar aqueles processos que têm algum ópice processual, que cairiam numa vala comum dentro do tribunal, misturado com processos cuja análise é mais complexa, e aí esses processos são direcionados, registrados a presidências e direcionados ao meu setor, que é o Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos. Entre os setores visitados pelos analistas do TRF1 no STJ, estiveram as sessões de triagem de processos, de indexação legislativa e de conformidade processual, que têm rotinas organizadas para a gestão e classificação das ações. Marli e Neucília, que trabalham no TRF1, acham que o modelo pode ser aproveitado pelo tribunal com as devidas adaptações, já que tratam-se de estruturas diferentes. Sempre há um ganho, os requisitos, todas essas árvores, todas essas ideias, essa ideia de lançar dados, de quantos mais dados, você tem um sistema rico de dados, que depois, quem sabe, no futuro a gente possa aproveitar melhor. Com o que a gente já tem em andamento lá, a visita aqui nos deu uma visão de que é possível e que o resultado é muito bom, desde que se consiga implementar todos esses requisitos a nível de sistema, de qualificação pessoal, para chegar a um resultado desses, de realmente fazer uma triagem de processos que evite que processos com questões simples, processuais, vão para os gabinetes e fiquem dois, três anos, e em razão do grande acervo que os gabinetes têm, até identificar aquela questão processual. E essa foi a intenção da visita, trocar experiências e colaborações para garantir, nas plataformas da Justiça Federal, mais celeridade na tramitação das ações. Ficamos surpresos com o que vimos. Isso traz uma celeridade enorme no processamento dos recursos especiais e os agravos aqui no STJ. E vejam que isso, se pudesse ser replicado e reaproveitado em outros tribunais, como a nossa corte, o TRF da primeira região, que é muito grande, seria muito útil. Seria fundamental para que a gente tivesse mais fluidez, celeridade, rapidez e trazer a prestação judicial aos cidadãos de uma maneira mais plena, mais rápida e mais eficiente. No STJ, a equipe da Secretaria Judiciária se colocou à disposição para colaborar com o TRF1 no aperfeiçoamento dos sistemas de triagem processual. Para o STJ, nós nos sentimos lisonjeados do TRF ter tido esse interesse de conhecer a triagem que é feita na Secretaria Judiciária, antes da distribuição aos ministros, e também vir aqui para a gente poder tentar fazer um grupo de trabalho e tentar ajudar o TRF a adotar um modelo que, com certeza, tem funcionado, tem sido efetivo, eu posso dizer que é um modelo vencedor. O novo cronograma de expansão do processo judicial eletrônico PJE para os processos criminais da primeira região já está disponível na Biblioteca Digital no site do Tribunal. As novas datas foram definidas por meio da portaria Prezi 272, assinada pelo presidente, desembargador Hilton Queiroz, no dia 18 de agosto. Com a mudança, a continuidade do processo de expansão para as classes criminais será em setembro e novembro, com finalização prevista para 2018. Fique agora com a nossa agenda. Estão abertas as inscrições para o seminário Programas de Compliance, Instrumento de Iniciativa à Transparência, à Governabilidade e ao Combate à Corrupção. O evento vai ser no dia 26 de outubro, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. As inscrições vão até o dia 14 de outubro. Outras informações no portal da Infam ou pelo telefone 61-3319-7262. E atenção! É só até segunda, 28 de agosto, o prazo para as inscrições do curso Autoconhecimento com Enneagrama, promovido pela Sessão de Ações Educacionais, SEDUP, do TRF da primeira região. As aulas serão nos dias 21 e 22 de setembro e 19 e 20 de outubro. Informações pelo telefone 61-3410-3945. E a SEDUP também ofereceu um treinamento para os agentes de segurança do TRF da primeira região. Foi nos dias 22 e 23 de agosto, na Escola de Magistratura Federal ESMAF, em Brasília. O curso atualizou os agentes sobre as atividades de segurança patrimonial, pessoal e de terceiros. Um dos instrutores, que é policial, falou sobre defesa pessoal. A defesa pessoal, policial, a gente é diferente porque a gente ensina apenas a se defender. Se defender e controlar o oponente, o atacante. A partir do momento que eu me defendi e controlei, eu não preciso agredir ninguém. Então, é essa a dinâmica que a gente vem trabalhando para esse tipo de atividade que eles exercem. A agente de segurança do tribunal observou que o curso ofereceu técnicas para preparar os agentes para uma eventual situação de perigo. Principalmente na imobilização, que nós não andamos armados. Então, imobilizar alguém que queira adentrar o recinto no tribunal, a gente já está bem preparado para isso. Para outro agente de segurança, o Fabrício, treinamentos como esses são essenciais na profissão. Infelizmente, esse curso é só de dois dias e tem muita coisa para passar. Então, devia ser a cada semestre um curso de defesa pessoal, seria muito interessante para a gente. A gente termina por aqui mostrando um pouco da obra com a técnica de pintura em nanquim do artista Fernando Camargos, que está com a mostra Coleção Brasileira no Espaço Cultural Murava Ladares, no TRF da Primeira Região, em Brasília. Tchau! Esse trabalho eu fiz inicialmente para um calendário e o objetivo desse calendário era demonstrar o orgulho de Brasília. O orgulho que o brasileiro tem pela arquitetura de Brasília, que é conhecida mundialmente. O estilo de traçado dos desenhos é baseado no croquis, que é o rascunho arquitetônico. E acho que nada mais justo porque Brasília foi feita por urbanistas e arquitetos, do Sucócio e Oscar Niemeyer. O processo foi todo feito através da pintura digital. Procuro uma melhor locação da câmera, o melhor ângulo possível. E depois que eu tiro uma foto dos monumentos, eu coloco o papel do lado e começo a trabalhar nessa representação, que não pode ser nem realista e nem muito minimalista. Tem que ser o meio termo que foi que eu busquei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto